A proteção de Valda é para a família inteira. Valda Rambi alivia o chiado no peito e a respiração e garante uma noite tranquila para os pequenos. Pronto, filho. Agora você vai ficar bom logo. Toma. Ele vai te ajudar a dormir. Já Valda Xarope ajuda a acabar com a tosse e a irritação na garganta. Toma, papai. Ele também vai te ajudar a dormir. Valda Rambi e Valda Xarope. Proteção tamanho família. Tchau.